A CIDADE NO BRASIL Ao que eles não conseguem importar para as pessoas Eles vão buscar quase a graça Olha os cavalinhos aqui Arroz! Olha! Era um burro! Dois burros Olha este Ele mandou as caminhas para fora Estava de rabo levantado Vê se vês hoje um Que é que está o cabelo de nove dólares Farol Uh 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 Bem diz o Abel Uh 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 Oh my God Ei futa feixes que já estou a vê-la Espinha Espinha Acho que não há face Ou diz o outro Espinha que não há face Olha a 6ª Férias Olha o meu carrinho aqui Ei olha Vamos pegar uma calidad Olha, este é igual ao irmão da Ruth. Não me diga se não é lindinho. A minha irmã vez me será a de ele, mas é pequeno. Tu não me digas que tu gostas deste carro. Eu disse, é. Ela disse, Marie, este carro é feio, como é que tu gostas? Este carro parece que não foi acabado. Eu digo, tu vera, eu gosto dele. Oh, Fátima. Há destes de smart, tipo desportivo. Desportivo, lindo. Lindo. Descapotáveis, incluso. Ainda gostavas mais. Nunca gostava mais. Oh, oh. Vem, João de Coelho. Oh, não. Vê que me alegido. That's my car. That's so cute. Não veste de alto. Olha o que tem atrás do meu carro. This is my car. Agora veste de lá. There's no trunk. É melhor para melhor que a alto. É so cute. Oh, my God. É você? É você? Homem, pôr para mim. A gente vem no... 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 É, estás a ver? Estão smart, mas destes aqui... Porque nestes fizeram o emblema de anos cedo. Abel, e lá também estão? Não, tem só que o emblema smart. Desculpa que fiz. A gente vai arranjar um daquele. A gente troca o meu melhor a fundo daquele. O meu melhor na válvula agora não ficou nada. Deve a fazer umas 10 mil dólares não? Oh, oh, oh. O meu melhor na válvula 10 mil dólares. Então, 10 mil euros custou a carrinha da Leonor. 10 mil euros. Ou o meu melhor... Ou o vinte a mil. O que foi o meu melhor? O meu melhor na válvula 10 mil dólares. O meu melhor na válvula 10 mil dólares. Não. 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 Eu o meu melhor na válvula. Não. Deve o meu melhor na válvula 10 mil dólares. Chassal. E aí 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 Vais a passar aqui em grande, queres ver? Pé, pé, queres ver tu a passar? Não, 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 não. Item 3D Este é tro coast para mim Este era para ele. Que nem era aquele? Não, importante, não seja caso, não tem. Troca aquele. Não quero. Tchau, tchau.